Opa! E aí treinadores, beleza? Poké aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje estou aqui novamente com a parte 2 de um vídeo que eu já fiz Que é 5 Pokémons que vocês deveriam treinar em Pokémon Farhead e Left Green E bom, vou trazer aqui pra vocês Pokémons que são muito divertidos de treinar, tá? E um deles vão ser tipo, meu Deus, que Pokémon God, vou levar o jogo inteiro Pokémon Broken, já era, o jogo vai ficar fácil Não, são apenas Pokémons legais e bons pra se treinar Também queria muito que vocês comentassem aí Quais Pokémons vocês gostam muito de treinar em Farhead e Left Green Pode ser qualquer um, não precisa de Pokémon mais forte Pode ser até seu Pokémon favorito que você fale Olha, eu gosto bastante desse Pokémon, mas ele não é tão bom em batalha Mas é muito divertido treinar ele Outra parada também, pessoal, sobre os Movesets Normalmente eu recomendo os Pokémons e também recomendo os Movesets Mas queria deixar bem claro que nenhum desses Movesets São os melhores Movesets pra esses Pokémon Muitas das vezes eu monto um Moveset, tipo assim, do jeito que eu gosto de utilizar ele no jogo Tem muita gente que gosta de utilizar Movesets competitivos no jogo Coisa que eu não acho que tenha necessidade Então eu só quero que vocês entendam que esses não são os melhores Movesets E vocês não são obrigados a concordarem que eles são bons também, tá? E se você quiser ajudar muito o pessoal aí, comentem também um Pokémon e um Movesets pra ele Porque aí vai ajudar demais, beleza? Então, desculpa a enrolação e bora pro vídeo E o primeiro Pokémon da lista é o Jinx, essa berração da natureza Mas, querendo ou não, cara, ele é um Pokémon legal de se treinar Primeiro motivo, ele é um Pokémon de troca nesse jogo Então ele ganha XP muito fácil Segundo motivo, eu acho que ele é um dos melhores Pokémons do tipo gelo dessa geração E fica ali entre ele e o Lapras, mas eu acho que o Lapras é bem melhor Porque o problema dele, cara, é que se você pegar um Pokémon do tipo pedra ou fogo Você tem que fugir, que a defesa dele não é lá aquelas coisas, tá? E bom, pra conseguir um, até que é bem fácil Primeiramente você precisa ir lá pra rota 25 E lá na rota 25 você vai precisar pescar um Poli Reel Tem 40% de chance de aparecer um Poli Reel pescando Lá de frente com a casa do Bill, fica acima do Cerulean, tá? A rota 25, assim como eu mostrei no mapa, beleza? E bom, se vocês estiverem se perguntando Pô, aqui onde eu vou pegar a vara de pescar pra poder pescar um Poli Reel Eu não sei E bom, lá na rota 12, depois de você acordar o Snorlax Vocês vão estar encontrando uma casa Dentro dessa casa aí, vocês vão estar encontrando o carinha que vai te entregar a Super Road Ele não me entregou, porque eu já tinha, tá? Então é só pegar a Super Road e ir lá pescar seu Poli Reel E agora com o Poli Reel em mãos Primeiramente a gente vai precisar ir lá pra Cerulean E lá em Cerulean a gente vai prosseguir pra esquerda do centro Pokémon Lá vai ter uma casa Dentro da casa vai ter o Capitão Yamamoto de Blitz E conversando com ele, ele vai querer trocar o seu Jinx por um Poli Reel, beleza? Curiosidade também Bom, o Jinx sempre vai vir no mesmo level que o seu Pokémon estiver Então se você tiver com um Pokémon, um Poli Reel, por exemplo, level 100 e trocar com o Jinx O Jinx também vai vir no level 100, beleza? E a nature do Jinx sempre vai ser a mesma Então não tem como dar a Reset pra você tentar pegar a outra, beleza? Assim como os status também, sempre vão vir os mesmos A nature que o Jinx vem é mild Ela não é tão boa, porém ela não é tão ruim assim Até porque ela aumenta o Special Attack Porém ela vai diminuir a defesa E eu não gosto muito quando diminui a defesa, mas não tá tão ruim assim Agora, no Moveset eu gosto de utilizar ele assim Calma Mind, Ice Punch, Waterpools e Psyche Pra começar, Calma Mind Como é que vocês vão conseguir um Calma Mind? É bem simples, vocês só vão precisar derrotar o Ginásio da Sabrina Era modo story, então uma hora ou outra você vai ter que conseguir essa TM E esse golpe é muito bom, por quê? Porque simplesmente ele vai aumentar o Special Attack e o Special Defense do Jinx Vai deixar ele muito OP E já o Ice Punch também é mais simples ainda É só upar o Jinx até o level 25 E vocês também devem estar me xingando Porque por que eu não coloquei Ice Beam? É simples, Ice Beam você vai gastar uma graninha pra conseguir E já o Ice Punch você consegue só upando o level do seu Pokémon Então eu acho muito mais interessante o Ice Punch Apesar do Ice Punch dar menos dano Porém, Calma Mind vai cobrir isso Buffando o Special Attack do seu Pokémon Mas se você quiser o Ice Beam também, não tem problema O terceiro move é o Waterpools E vocês devem estar se perguntando Mas por que diabos o Waterpools? Bom, simplesmente porque ele é um golpe Que vai ajudar a derrotar os Pokémons Que são bons contra o Jinx Que no caso são os Pokémons do tipo fogo Então eu coloquei ele por causa disso E o Waterpools, se vocês conseguem ele Depois de derrotar o segundo ginásio do jogo Então é lá em Cerule Então provavelmente deve ter ele Se você já conseguir o Jinx O último golpe é o Psychic Ele é basicamente um golpe de dano Não tem nada de especial Porém, cara, ele é um golpe muito bom Dá dano pra cacete E não tem como deixar ele de fora do moveset da Jinx Pra pegar ele é só ir lá em Safran Ao lado direito, centro do Pokémon Na primeira casinha que você pode entrar Vai ter um cara, conversa com ele E você vai conseguir até um Psychic Aí é só colocar no Jinx E o segundo Pokémon da nossa lista É um dos mais brabos Um dos que eu mais gosto E bom, porque eu gosto muito desse Pokémon Pra começar, ele é rápido pra caralho Segundo, ele dá muito dano E terceiro, o moveset dele é muito diversificado Pra conseguir ele, mano É muito simples A gente só vai precisar da Super Road Que eu já ensinei a pegar E ir lá pra Vermilion City De lá, é só a gente tá pescando lá de frente Com o centro Pokémon E a gente vai ter 40% de chance De encontrar a sua primeira evolução Que é o estéreo Eu falei totalmente errado o nome Mas foda-se Pra conseguir evoluir ele pra Starmy Também é bem simples A gente vai lá pra Celedon City E lá é só a gente prosseguir pra aquele mercadão Que tem lá Lá, se eu não me engano Eu acho que no quarto andar Você indo no lojador específico Que tem aí Ele vai te vender várias pedras evolutivas E você vai comprar a Waterstone Depois é só você ir lá na sua bolsa E utilizar a Waterstone No estéreo Eu falei errado, mano Foda-se No estáreo Sei lá E evoluir ele pra Starmy Aí você já vai ter seu Starmy E a nature que eu mais recomendo Vocês estarem atrás É a nature moldish Que vai tá aumentando o special attack E diminuindo o ataque Que ele nem vai precisar Já o moveset Eu gosto de utilizar assim Com Thunderbolt Surf Psych E Ice Beam E pra começar Pra conseguir Thunderbolt E Ice Beam Primeiro a gente vai precisar Ir lá em Celadon Só que dessa vez A gente vai pra parte de baixo Da cidade Entrar nos prédios ali E a gente vai tá conversando Com esse cara em específico aí Pra ele dar o Coin Case Pra gente Esse Coin Case Vai servir pra quê? Ele vai servir pra gente Conseguir os pontos Do casino Pra conseguir comprar As TMs E como que você vai conseguir Esses pontos É só ir no casino lá Jogar Ou comprar com o seu dinheiro também E continuando Em Celadon Abaixo do centro Pokémon Vocês vão tá encontrando Casino Entrando no casino Da direita Onde vai ter as recompensas Você vai no Logista da direita E ele vai vender as TMs No caso Ice Beam É a TM13 E Thunderbolt TM24 Fiquem muito espertos Com isso aí Cara Não comprem as erradas É a TM13 Ice Beam E TM24 Thunderbolt Fechou? E bom O Psychic Eu já mostrei onde pega Então vamos para o Surf O Surf É um golfe de tipo água Muito bom É um HM Então cara Você tem que colocar no estéreo Você vai conseguir ele Lá na Safari Zone Infelizmente não tem um vídeo Mas é só você entrar na Safari Zone E dar uma explorada lá Você vai estar encontrando uma casa lá E você consegue achar o Surf tranquilo Você é basicamente obrigado A ter o Surf Para continuar na história Então meus amigos Acho que eu nem preciso muito falar Onde que pega Bom Para esclarecer esse moveset Aqui Ele é bem simples Ele é um moveset Onde só vai dar dano Não tem nenhum buff Nada do tipo Tem Ice Beam Para bater em Pokémon Tipo dragão Pokémon tipo planta Thunderbolt Para bater em Pokémon Tipo água Pokémon tipo voador Surf Para servir de HM E também para bater em Pokémon Do tipo pedra Pokémon do tipo fogo E o Psych Para bater em nenhum Dos meus maiores problemas Que são os Pokémons Do tipo Poison Eu gosto bastante do Storm Por causa desse moveset dele Lindoso E o próximo Pokémon da lista É o Kangaskhan Ele é um Pokémon Muito interessantíssimo Porque ele é uma bosta Pelo amor de Deus Pensa num Pokémon chato De se capturar Mas pelo menos Ele compensa Quando você vai bater contra ele Contra ele não né Com ele porra Ele consegue Tancar muito bem Alguns ataques Que não dão super efetivo nele Obviamente Não vai achar Que ele vai tancar Um super power na lata E eu lembro Quando eu fiz uma vez Um monotype Do tipo normal Em Pokémon 4 Red, Left, Green Ele foi um dos Pokémons Que carregou minha equipe Então não tem como Deixar ele de fora Da lista Vocês tem que ter não Para pegar essa desgraça Cara é muito difícil Vocês precisam ir lá Para Fusquia City Lá em Fusquia City Vai ter o Como que eu posso dizer A fazenda de Pokémon Não, não caralho A Pokémon Safari É Safari Zone E lá na área 1 Que fica a direita De onde você entra Você entra Vai pela direita E vocês vão estar Entrando na área 1 Lá vocês tem 4% De chance De encontrar o Kangaskhan Não adianta ir para outra área Porque nas outras áreas Ou ele nem aparece Ou ele tem 1% de chance Então na área 1 Como eu estou procurando Tem 4% de chance É difícil para caralho É E além de difícil Tem o pior Ele tem chance de fugir Olha só que delícia Nesse caso do Kangaskhan Eu recomendo demais Vocês estarem utilizando Save State Senão vocês podem ficar Uma eternidade Tentando captar esse Pokémon E não conseguir A nature mais recomendável Para ele é a Damante Que vai estar aumentando O ataque E diminui o espécie O ataque que ele nem precisar A não ser que você Queira colocar um Bite Nele aí E você coloca outra Na nature que aumenta O ataque E que não diminui o espécie O ataque Já o Move Set Eu curto utilizar ele assim Com Aerial Ace Fake Out Disbunt E Earthquake Aerial Ace vai servir Para bater em Pokémons Que dão super efetivo No Kangaskhan No caso de Pokémons Do tipo lutador Fake Out Serve para tirar Mais ou menos Aquele Sturge Ou para dar um dano inicial Para depois completar Usando qualquer outro golpe Para fechar Já o Disbunt É um golpe Tipo normal Para dar dano mesmo Comum E ele tem a chance De deixar o Pokémon O oponente confuso Então é ótimo E o Earthquake Meu filho Eu aprendi com a Lenda Antares Não sabe o que colocar No seu Pokémon Coloca Earthquake Caralho Melhor golpe que existe na Terra E para começar O Aerial Ace A gente vai conseguir pegar ele Lá na Rota 9 Que fica a direita É de Cerulean City Lá a gente vai estar Utilizando o Cut Vai estar polando Os murinhos ali E a gente encontra Bem fácil o Aerial Ace Já o Fake Out É bem simples E bem fácil Ele vai aprender por level No level 19 Então é bem rápido Não tem complicação nenhuma Já o Disbunt Demora pra caralho Porque ele só vai aprender No level 43 4 que eu erro Eu tinha esquecido Alzheimer Bate forte Demora pra caramba Mas vale a pena Pô É um golpe muito bom E o Earthquake Que é mais simples Ainda mentira Só desgraça Só dá pra pegar Depois que se derrotar O último Ginado Ginado de Viridian Ginado de Giovanni Demora pra caralho Mas pô É o melhor golpe do jogo E bom O Kangaskhan Não é o Pokémon Mais forte dessa lista Mas com certeza Vale muito a pena treinar E bora pro próximo Pokémon E o quarto Pokémon Da nossa lista É o Scyther E é outro capeta Pra pegar Porque ele também É na Safari Zone E ele também tem 4% de chance De aparecer O bom dessa vez Que a gente encontra Ele na primeira área Então tipo assim É só entrar na Safari Zone E ser feliz E o Scyther Tem um ataque Absurdamente alto Demais Sério Chega até 350 Se tudo estiver Perfeitinho ali A base stat dele De ataque É 110 Isso é alto pra caramba Pra pegar ele Primeiramente A gente precisa ir lá Pra Fusuke City E entrar na Safari Zone E assim que a gente entrar A gente já vai dar de cara Com o Matinho E é lá que vocês vão ter 4% de chance De encontrar um Scyther Se vocês estiverem reclamando Que tá difícil Pra caralho Não se preocupem Eu demorei mais ou menos Uns 10 minutos Usando o Speed Pra encontrar esse aí Do vídeo Também temos outra forma De conseguir ele Que é lá em Celadon No Cassino A gente pode comprar ele Por 5.000 E 500 Coins Cara Ai meu rio É dinheiro pra caralho Então eu prefiro A formada Safari Zone Que é Não, não é de graça A gente também paga Pra entrar na Safari Zone Ou Pokémon caro Do caralho A única vantagem De você pegar ele aqui No Cassino É que você pode pegar ele Um pouquinho mais cedo No jogo Mas se você for muito esperto Você consegue fazer a missão Da Keep Rock Pegar a Poké Flota E também pra Safari Zone Bem rápido Então não vai fazer Tanta diferença assim A Natura que eu mais Recomendo pra ele É Jolie Que vai tá aumentando O Speed E vai diminuir O Special Attack E por que que tá A Damanche aí? Porque eu sou retardado Esqueci de trocar Mas se você quiser Colocar a Damanche Também vai servir Da mesma forma O ataque dele já é muito alto Só vai ficar mais alto ainda E agora temos uma polêmica Que é o Move Set dele Que cara O melhorzinho que eu achei Mais da hora Pra se montar Seria esse aí Com Arrow Ace Swords Dance Fall Sweep E Quick Attack Só que aí Vocês devem tá me xingando Por que que eu coloquei Fall Sweep Simplesmente Porque eu sou um cara Que gosta muito Do pós-game De Captura Lendários E Fall Sweep Sempre vai deixar O Pokémon oponente Com DHP O Arrow Ace Eu já mostrei onde pega Lá na Rota 9 Você vai tá utilizando Cut Descendo um pouquinho ali Os barrancos Que tem ali E debaixo dos barrancos Você vai encontrar A TEM Arrow Ace Já um Swords Dance Ele aprende no level Um pouquinho alto Que é no level 36 Mas também é muito alto assim E o Quick Attack Ele já vem de fábrica Ele aprende normalmente No level 1 E caso o seu Não tenha Tipo tenha trocado Por outro golpe Velho Por favor Me lembre de colocar Um vídeo na descrição De como recuperar Golpes perdidos Beleza Que aí você vai poder Reensinar o Quick Attack Pro seu Scyther Caso você queira Obviamente Se você não quiser Você pode substituir Ele pra qualquer move E por último O Falso Sweep Que ele aprende no level 16 E provavelmente Seu Scyther já deve ter E bom Como é que vai funcionar Esse moveset É bem simples Você provavelmente Vai começar a batalha Utilizando o Swords Dance Caso você não enfrente Nenhum Pokémon do tipo Fogo e Voador Beleza Usou um Swords Dance Ele vai buffar o ataque Vai aumentar o ataque Do seu Pokémon Aí depois você escolhe Entre Array Ace E Quick Attack Obviamente Array Ace Sempre vai ser a melhor opção Porque é o ataque de mais dana Quick Attack Tá aí no moveset Caso você esteja enfrentando Um Pokémon que seja Mais rápido que o seu Que eu acho bem difícil De achar um Pokémon Mais rápido que o Scyther Principalmente Pokémon de oponente Tipo normal Tá ligado De NPCs Assim Quase nunca são mais rápidos Dos seus Pokémons Mas Mesmo assim O Quick Attack Pode salvar vidas Caso você esteja jogando Com o level abaixo Aí você utiliza o Quick Attack E vai levar Por causa do Swords Dance E o ataque absurdo Que o Scyther tem Acaba se tornando Um golpe muito forte O Falso Sweep Só tá aí mesmo Por causa do pós-game Se vocês quiserem trocar Por qualquer outro movie Velho Troca Eu tenho preferência Pelo pós-game Então eu decidi deixar aí E é dessa forma Que o Scyther vai ficar Recomendo demais E bora pro último Pokémon Da nossa lista E o nosso último Pokémon Ele é um coqueiro Ou será que ele é uma palmeira Aliás Se coqueiro dá coco Palmeira dá o que? Bom É óbvio que ele é um coqueiro Ninguém é cego nessa porra E eu tô falando Do coqueiro Que depois vira um dragão Lá em Alola Eu não sei pronunciar Esse nome também Mano É foda Aqui em FireRed Ele é conhecido Como aquele Pokémon Chato pra caralho Porque o set dele Tem Mano Tem Elite Seed Tem Sleep Velho Meu Deus do céu Até dá dor de cabeça Só de imaginar E pra conseguir um Até que é bem fácil A gente só vai precisar Ir de novo Na Safari Zone E analisar exatamente No mesmo local Onde a gente pegou o Scyther Só que Bem Mais Fácil Só que por incrível Que pareça Por sei lá mano É o demônio Não é possível O demônio perdeu seu tempo Fazendo com que eu encontrasse Dois Scyther seguidos Tá ligado Do nada Eu fiquei Dez minutos Procurando essa porra E depois do nada Ele me aparece duas vezes seguido Em menos de um minuto Mas bom O nosso querido ovo Vai ter 20% De chance de aparecer E por incrível E por incrível que pareça Foi mais difícil Que um Scyther Mas a gente Vê isso só como um detalhe Se a gente for reparar É muito bizarro Um conjunto de ovo Evoluir pra um coqueiro Mano Isso é pisonho Sai fora Já pra evoluir Ele também é mais fácil Ainda a gente Só vai precisar Ir no mesmo local Na onde a gente Comprou a Water Stone Lá na parte Da Stormy É lá em Celadon No quarto andar Do Mega Marte Que tem lá A gente vai comprar Uma Leaf Stone Dessa vez vai ser Uma Leaf Stone A gente vai ter A nossa bolsa E vai colocar Colocar não né A gente vai usar Essa Leaf Stone Do nosso ovinho E o nosso ovinho Vai evoluir Pra um coqueirão gigante Não, não é ter um gigante Assim porque ele é o de Alola É um coqueirinho Pequeno e gordo Tá triste a situação Um dia ele cresce Já a nature Que eu mais recomendo Pra ele é Modish Que vai estar aumentando Special Attack E vai diminuir O ataque dele Que não vai servir Pra nada Já o seu moveset Vai ficar dessa forma A forma que eu mais gosto Com Psychic Lit Seed Giga Dream Sleep Powder Psychic Pra aquele dano maravilhoso Lit Seed Pra sugar a vida Do pokémon oponente Giga Dream Pra sugar a vida Do pokémon oponente E também dar dano E Sleep Powder Pra poder deixar O pokémon oponente Adormecido Eu acho que ele E o Sighter Eles fazem uma combinação Muito boa Principalmente Pra capturar lendários Já que o Sighter Vai deixar o pokémon Com HP baixo E não vai matar ele Por causa do falso sweep E já o Executor Vai deixar o pokémon Dormindo Que vai facilitar A captura do lendário E bom O Giga Dream A gente consegue Depois da gente derrotar A líder de ginásio Erika Que é a líder de ginásio Celadon A líder de ginásio Do tipo planta Já o Lit Seed Quem aprende É o Execute Tá Então provavelmente Assim que você pegar ele Você já vai ter esse golpe E o Sleep Powder Ele também vai estar aprendendo Como Execute Só que no level 37 Cara Isso demora Para um caralho Então caso Você não tenha Panha Cinta Pra treinar ele Até level 37 Pode substituir Por qualquer outro Move aí Que você queira Beleza E o Psych Eu acho que não tem necessidade De mostrar onde pega Já que eu tipo Mostrei onde pega Ele duas vezes Lá em Safran Lá no direito O pokémon Vai ter uma casa Lá conversa Com o cara Ele vai te dar O Sector É um pokémon Muito bom Um dos melhores Pokémons Tipo planta De pokémon Forhead Left Green Na minha opinião Ele só fica ali Atrás Talvez de vale Para o meu Victor Bell Mas mesmo assim Cara Ele é um absurdo De pokémon E bom meu povo Esse foi o vídeo Espero muito que vocês Tenham gostado Se possível Deixa aquele like Se puder compartilhar Também Eu vou te amar E é nóis Tamo junto Até o próximo Valeu Falou E fui